Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome, trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Diz que sem. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Governo Federal.